Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Leomar Ribeiro, diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. Nós estamos já na nossa última terça-feira do mês de janeiro, o primeiro mês do ano que já está se acabando, o ano passa muito rápido, não é verdade? E nós queremos conversar hoje, no Caminho do Coração, no nosso programa semanal, essas perspectivas, essas esperanças, essa agenda nossa desse ano de 2022, que nos ajuda também a ir desde já mantendo o nosso coração afinado com as atividades do Apostolado da Oração, da Rede Mundial de Oração do Papa, no Brasil. Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrar desse nosso programa. Esse nosso programa, que já passa de 70 programas, já é o terceiro ano que a gente começa já desse nosso programa, que tem sido um espaço muito legal de formação, de encontro com vocês toda semana, 10, 15, 20 minutinhos toda terça-feira. Chama Caminho do Coração porque é para nos formar. E a gente pode voltar aos programas, porque estão todos lá nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Apostolado da Oração Brasil, para você também ajudar as pessoas a se formarem. Segunda coisa é a nossa reunião mensal com o diretor nacional. Nós vamos manter isso. Então, todas as primeiras sextas-feiras, estando o diretor nacional aonde estiver, vai manter essa reunião mensal com o diretor nacional, com uma ou duas pessoas convidadas, a partir do tema de cada mês, da intenção do Papa, nós vamos manter também a nossa reunião mensal. Mas quero recordar que tão importante, ou mais do que essa, é a reunião mensal presencial com o seu grupo. Aos poucos vocês vão voltando, né? Não deixar de encontrar-se com o grupo na sua comunidade, na sua paróquia, porque o Apostolado da Oração sou eu, pessoalmente, mas sou eu também, unido à minha rede, unido ao meu grupo, unido aos meus irmãos e irmãs no Apostolado da Oração. Depois também nós queremos recordar que nós teremos, neste ano, a nossa primeira Romaria do Apostolado da Oração do Nordeste, que nós vamos celebrar em Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Então, no último sábado de abril e no dia 1º de maio, 30 de abril, 1º de maio, nós estaremos, então, em Juazeiro, com as várias caravanas, com os vários grupos que vêm do Nordeste e outros lugares, para vivermos esses dois dias, então, de Romaria, que será a primeira. Então, desde já, a gente vai acompanhando, vai se preparando, e vai também, quem sabe, organizando a nossa caravana para estar na Romaria do Juazeiro. Depois nós temos a nossa Romaria do Apostolado da Oração em Aparecida, a Romaria Nacional, no Santuário Nacional. Já foram celebrados mais de 40 vezes essa Romaria em Aparecida, e nós, então, também, neste ano, queremos retomar a Romaria no segundo final de semana de junho. Então, também, vocês, os que moram mais próximos aqui, os de Minas, os do Rio, os de Paraná, Santa Catarina, os de São Paulo, se organizam, estão mais próximos, para estar na Romaria do Apostolado da Oração, em Aparecida, no segundo final de semana de junho. Quero recordar, também, que logo depois da Romaria, nós teremos o primeiro, o segundo Encontro Nacional de Formação de Lideranças do MEG, que vai acontecer em Pernambuco, em Recife. Então, uns 180, 200 jovens do MEG, lideranças do Brasil, todos estaremos reunidos, então, em Recife, para essa formação de lideranças do MEG, do Movimento Eucarístico Jovem. É muito importante que, onde há MEG, onde vão se criando grupos do MEG, comuniquem com a sede nacional, para que o articulador de cada estado tome consciência do seu grupo. Quero recordar, o MEG não é uma pessoa, não são dois meninos. Não se entrega a fita do MEG para o jovem espalhado e sozinho. MEG é grupo. Então, se funda o grupo com alguns jovens e adolescentes, e que caminham unidos aos outros MEGistas do seu estado, então. Tá certo? Depois, nós teremos também, aqui nas edições Loyola, pensado, aqueles nossos encontros de formação, um grupo mais reduzido, geralmente mais para a cidade de São Paulo e algumas cidades vizinhas, mas é o que nós chamamos, então, os encontros de formação da Loyola. Vamos manter, também, nesse ano, retomar com dois encontros. Eu retomo, também, as visitas, que nós chamamos as jornadas apostólicas, as visitas às dioceses. Então, já tem uma agenda cheia para muitos lugares nesse ano de 2022. E, com muito gosto, nós vamos, então, voltar a algumas dioceses que visitamos e visitar algumas dioceses que ainda não visitei. Então, será uma alegria a gente retomar isso. Nós teremos, no mês de outubro, o nosso terceiro Congresso Nacional do Apostolado da Oração, com capacidade para 500 pessoas, lá no Mosteiro dos Jesuítas, em Itaici. Esse mês, nós já vamos abrir as inscrições para esse Congresso. Então, mês de fevereiro, já vamos abrir as inscrições para o Congresso. Quem pode participar, Padre Leomar? Qualquer pessoa do Apostolado da Oração, ou do MEG, que queira estar conosco no Congresso. Então, nós teremos esse terceiro Congresso do Apostolado da Oração. Também quero recordar que, no mês, agora, no próximo mês de maio, nós teremos o Encontro Latino-Americano da Rede Mundial de Oração do Papa, que vai acontecer em Cartagena, na Colômbia, onde estaremos todos nós, diretores do Apostolado, do MEG, dos vários países da América Latina, da América Central, né? Todos os nossos países, então, representados junto com o Diretor Internacional, para um pouco avaliarmos toda a caminhada que nós estamos fazendo. Quero recordar, também, nesse ano, a nossa caminhada da revista Mensageiro do Coração de Jesus. Vocês já receberam a revista desse mês, tão bonita, né? O mês de janeiro e fevereiro. Então, continuar acreditando, valorizando o nosso Mensageiro como um espaço, também, de comunicação e de formação para todos os membros do Apostolado da Oração. Ainda, como última perspectiva, neste ano de 2022, a abertura mesmo oficial, então, da causa de beatificação e de canonização do Padre Bartolomeu Tadei. Então, vejam quantas coisas boas a gente vai vivenciar neste ano de 2022. Conto com as orações de vocês, conto com o apoio de vocês. Lembrar que o apoio de oração, o apoio financeiro de vocês, também, é muito, ajuda muito para a caminhada da Sede Nacional. Então, que Deus lhes abençoe muito e que vocês continuem oferecendo o coração, oferecendo a vida pela missão. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus O coração ao Sagrado Coração de Jesus todos os esforços, para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oração ao Sagrado Coração de Jesus